Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, muito bom estar com você em cada um dos Cabeça pra Cima que a gente fica aqui trabalhando juntos, refletindo juntos. Obrigada por me receber aí na sua casa, pra conversarmos sobre esses temas interessantes que informam, orientam e que realmente edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, muitíssimo obrigada especialmente a você que tem cuidado da Boas Novas, que tem entendido o tamanho do nosso desafio de estar aqui 24 horas por dia com uma televisão com princípios cristãos e você tem orado por nós, você tem contribuído com a Boas Novas e Deus tem usado você pra fazer diferença aqui conosco e fazer diferença também, levando as Boas Novas de Cristo pra todo mundo. Olha, é literalmente pra todo mundo, porque a Boas Novas o pessoal pode assistir, todo mundo pode assistir pela rede, pelo sinal de televisão, pode assistir pela internet, usando o tablet e o smartphone e pela internet nós chegamos literalmente a todo mundo, em qualquer lugar, porque a Boas Novas ela tá sempre pertinho de você, falando do amor de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham e possa dar uma porção dobrada pra você, que semeia aqui, nos ajudando a cumprir esse desafio. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que, de fato, nesse momento, ele tá mexendo um pouquinho com a emoção de todos nós. Porque, sem dúvida nenhuma, todos nós reconhecemos e entendemos a importância do dinheiro em nossas vidas. Nós precisamos dele pra sobreviver, é verdade. Tem um ditado popular que diz que dinheiro não traz felicidade. Aí vem uma outra galera que complementa pra dizer, não traz mesmo não, compra. Será verdade? Será que é por aí? Já a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Então, o que é que a gente deve fazer? Como lidar com finanças num tempo, por exemplo, de uma economia em crise, onde o dinheiro fica escasso, fica caro e, muitas vezes, atrapalha toda a nossa vida financeira. Em vários momentos diferentes, nós trouxemos economistas, especialistas de mercado, pra conversar conosco sobre finanças. Falando sobre esse tema, nos dando dicas e orientações de como tratar as nossas finanças. Hoje, a nossa ênfase, ela é um pouquinho diferente. Vamos falar de finanças, sim. Mas a gente quer entender também o que a Bíblia diz a respeito de finanças. Como lidar com finanças à luz da Bíblia? Bom tema, não? Começamos com o nosso informativo e você conhece já já os nossos convidados. Praticamente, todos os livros da Bíblia têm algo a ensinar sobre finanças e bens materiais. Seja por meio de princípios, preceitos, parábolas ou histórias de vida. No livro de Provérbios em especial, encontramos as observações do sábio sobre o andamento da vida e as suas recomendações. Talvez a palavra dinheiro e o verbo comprar sejam os mais usados nos lares. Entretanto, a má atitude de algum membro da família com relação ao dinheiro pode prejudicar a todos. Mas se houver um bom ensinamento e boa administração financeira, certamente o dinheiro será uma bênção. A resposta pode ser sintetizada em uma única palavra. Sabedoria. Ser sábio é um grande desafio. Um grande desafio, mas que é possível. E a Bíblia nos ajuda muito nessa questão, sim. Você, como é que anda com a sua relação com o dinheiro? Já está atrapalhado? Está aí com dívidas no mercado? Será que o programa de hoje pode ajudar você? É a nossa esperança, é a nossa expectativa. Nós vamos falar sobre a Bíblia e as finanças. E para conversar conosco sobre esse tema, recebo aqui no estúdio o Francisco Nery. Ele que é pastor, economista, professor universitário e palestrante em educação financeira e a Bíblia. Muito bom ter você aqui, inclusive aí com esse novo crédito, né? Palestrante sobre educação financeira e a Bíblia. Que bom, Francisco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, né? Deus possa continuar abençoando esse ministério. E essa questão da educação financeira é muito importante. Eu acho esse tema extremamente pertinente para o nosso momento atual. E eu tenho certeza que com esses palestrantes também de alto nível, que esse programa sempre tem o cuidado de trazer para esse público tão especial, nós possamos acrescentar sobre esse tema tão importante. É sempre um prazer nós estarmos presentes com a graça de Deus. Amém. Também muito bom sempre ter você aqui, viu? Também conosco, Fábio Hein. Fábio também já esteve conosco aqui no Cabeça Pra Cima. Ele que é economista, consultor financeiro, professor de finanças corporativas do IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, Celeste. Prazer estar aqui com vocês. Um assunto muito importante, muito importante, atual. E espero contribuir aí com o debate. Pois é, na crista da onda, né? É fundamental. Falar sobre finanças realmente. Tem tudo a ver. Crise econômica, envolvido com política, tem a questão do endividamento das famílias. Então, assunto muito importante. Bacana, bacana. Gente, e completa nosso time de hoje, Humberto Rodrigues. Humberto, ele é administrador e também pastor-presidente da Igreja Nova Vida Moneró. Ó, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Essa é a primeira vez na Cabeça Pra Cima. Uma honra. Eu é que agradeço a oportunidade, Celeste, de estar aqui. É um sonho, né? A gente poder estar aqui participando, porque a gente aprende a admirar o seu trabalho. Aqui o trabalho das boas novas. E o convite chega pra... Quando chegou, foi um privilégio, uma alegria, um sonho realizado. E, obviamente, o meu desejo aqui hoje é contribuir pra esclarecer, pra trazer uma palavra também pastoral ao coração de tantas famílias. Porque a gente lida com famílias o tempo todo dentro da igreja. A gente sabe o quanto esse problema, essa crise financeira, crise financeira dentro do lar, afeta o casamento, a vida com os filhos, o relacionamento familiar dentro de casa. Então, a gente vai lidar com um assunto que está presente no dia a dia das famílias, esperando que Deus possa nos usar com uma palavra realmente de esclarecimento, que possa contribuir com todos os nossos telespectadores aqui hoje. Amém. E é isso mesmo, né? Dinheiro é uma parada, porque quantos casamentos eles são desfeitos por causa dessa questão, né? De repente, ou o pai, o chefe da família, ou a mãe, ou o filho que se desacerta nessa questão financeira. Isso traz um constrangimento enorme. E a gente sabe, muitos lares são desfeitos por causa da questão econômica. E aí a gente está num momento de crise. Estamos num momento de crise? Muita. A gente não sabe explicar ainda, assim, os especialistas, a gente não consegue explicar se a crise econômica é influenciada pela crise política ou se a crise política é influenciada pela crise econômica. O que é certo é que o país hoje passa por um momento dificílimo em termos de ajustes nas suas contas públicas. A inflação, ela está próxima de dois dígitos, algo que a gente já havia tratado e controlado ela há muitos anos atrás. E a questão do emprego que começou, tem afetado profundamente as famílias no Brasil. A gente, tecnicamente falando, a gente está num processo de estagflação, que é isso. Desemprego em alta com inflação também alta. E esse é um assunto, quando a gente fala sobre finanças, que é a ciência de gerenciar recursos para as famílias e para as pessoas, é um assunto que tem um efeito psicológico. Lidar bem com o dinheiro é lidar com o aspecto psicológico. Se você lida bem com o seu dinheiro, se você tem planejamento, se você tem controle sobre as suas finanças, você, pelo menos nessa área, psicologicamente falando, você consegue equilibrar emocionalmente falando. Pois é, e aí é que a gente quer realmente poder ajudar nessa busca desse equilíbrio emocional. Eu daqui a pouco quero entender um pouco mais aí a dimensão, pelo menos a gente falar um pouquinho dessa dimensão, dessa crise, se é alguma coisa mais passageira, se não é tão passageira assim, porque é até para a gente se preparar psicologicamente para lidar com ela, né? Lidar com ela. Mas a Bíblia tem lições para a gente sobre como lidar com finanças? Com certeza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uma das propostas desse programa é mostrar que a Bíblia é um manual de vida, que trata de todas as dimensões do ser humano. Dimensão psicológica, dimensão social e principalmente a questão da dimensão econômica. E o que você falou é muito importante, só para contextualizar um pouco, a economia é baseada na lei da escassez. O princípio da escassez é o princípio da economia. Ou seja, os desejos dos seres humanos são ilimitados, mas os recursos naturais são limitados. Dentro desse paradoxo que a gente estuda em economia, cabe a gerência desses recursos, essa mordomia em cima dos recursos. Agora, como bem colocou o Fábio e outro palestrante, também vai aprofundar essas questões técnicas, nós estamos vivendo um momento de crise. Momento de crise. Depois eu posso até especificar os três níveis de crise, né? Em economia e como nós podemos, através da palavra de Deus, quais são os ensinamentos da palavra de Deus, para que nós possamos tomar as melhores atitudes possíveis dentro do nosso planejamento. A gente está acostumado a falar, né? E olhar a Bíblia, a Bíblia fala sobre a questão do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males, né? Essa é uma verdade que está na Bíblia. Mas eu estava vendo que Paulo, ele diz que tanto o amor pelo dinheiro quanto desprezá-lo são negar a fé. É isso mesmo, pastor? É, e o fato é que a palavra de Deus, a questão do dinheiro, é uma questão muito abrangente, questão financeira. Tanto é que o texto sagrado nos ensina, apóstolo Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, quantos males hoje a gente vê na sociedade atual? E a Bíblia diz que todos eles têm o mesmo DNA, têm o mesmo pai, né? Vamos assim chamar. Que é o amor ao dinheiro. Ou seja, o quão abrangente é esse assunto. Passa pelas mais diferentes áreas da vida humana. Então, é muito importante a gente saber lidar com o recurso, com o dinheiro, como foi falado. A grande questão disso tudo, eu penso que é o equilíbrio. Nós já dissemos aqui, o doutor Fábio que já falou, sobre a questão de a gente aprender a ter esse equilíbrio emocional para lidar. Porque a Bíblia também nos ensina e compara o dinheiro a um Deus. Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensina sobre isso. Quando ele fala, nós não podemos servir a dois senhores. E aí ele diz que dois senhores, ele está falando, ele diz, nós podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, ele compara o dinheiro como um Deus. E o dinheiro tem esse poder de fascínio no coração humano, né? De nos fascinar, de nos envolver, de nos iludir. Então, cria esse fascínio pelo dinheiro. E por isso, então, este amor faz tão mal ao coração humano. Então, essa questão de aprender a lidar com o dinheiro, com a questão financeira, ter equilíbrio para esse momento, faz com que é tão importante a questão da sabedoria. Porque, na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ter um grande exemplo da Bíblia, de que se eu lidar com essa questão, com a luz da Bíblia Sagrada, inspirado por Deus, a hora da crise pode se tornar a hora do crescimento. E é isso que a gente quer propiciar para os nossos telespectadores. Que esse momento de crise seja um momento de crescimento, seja um momento mesmo, porque com Deus não tem crise. Não tem crise. Você estava querendo falar. Não, esses assuntos que eles tocaram são extremamente pertinentes. Até que o Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, ele justamente focou para o centro dessa discussão a questão das finanças comportamentais. Ou seja, o Fábio colocou o elemento psicológico, o pastor também colocou o elemento espiritual das finanças. Ou seja, o amor ao dinheiro. Ou seja, o apego ao dinheiro que leva à destruição. Mas como ele bem colocou, com caráter pastoral, bem colocado por sinal, ele enfatizou o aspecto psicológico, fez a análise do cenário, e ele trouxe o lado espiritual. Porque, antes de tudo, é uma questão espiritual. O que é preciso fazer para a gente gerenciar bem o nosso dinheiro? A primeira providência que todos têm que fazer é ter um planejamento para isso. Assim, a regra de boas práticas financeiras, pessoais, envolve você reter pelo menos 15% a 20% daquilo que você recebe. Então, uma pessoa que tem um rendimento na casa de 2 mil reais, mês, ela deveria reter próximo a 400 reais como poupança. Que é um grande problema brasileiro. O brasileiro como um todo, ainda mais essa nova classe média que surgiu nos últimos anos aí, ela não aprendeu, em razão também de uma ausência de educação financeira, mas escola, seja onde for, a questão da poupança. O brasileiro não tem essa preocupação. O brasileiro, ele compra hoje a prestação. Ele está preocupado se a prestação que ele vai comprar do seu carro, dos seus elétricos domésticos, vai caber no seu orçamento. Quando está, né? E, às vezes, não tem nenhum orçamento. É isso aí. Essa é a regra número um, ou seja, planejamento. Eu preciso colocar numa planilha de Excel, eu preciso colocar isso num caderno, eu preciso colocar isso num aplicativo, seja no meu smartphone. Eu preciso saber quanto eu gasto. E aí, eu preciso entender que aquilo que eu gasto tem que ser muito menor do que aquilo que eu recebo. Era bacana a gente incluir no quanto eu gasto. Eu gasto com poupança X lá, né? Entender qual é gasto. Se a gente der, chama de gasto, chama de gasto, né? Mas separa um pedacinho pra lá. Olha só, eu já preciso ir pro nosso primeiro intervalo. Vou dar minha paradinha, mas eu quero voltar e entender agora, a gente já teve aí a explicação técnica do nosso economista. Agora eu quero entender o que a Bíblia diz pra gente sobre essa questão de gerenciar as nossas finanças. Ela diz alguma coisa específica, clara. Ela nos dá uma orientação de como fazer, valida as informações técnicas logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.